Oi pessoas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um produtinho novo na minha lista de produtos. Eu não era acostumada a usar primer, eu já tenho tempo que eu escutava falar, mas eu nunca tinha usado. Então hoje eu vou mostrar pra vocês esse mocinho aqui, esse primer aqui. E na verdade eu ainda não testei, não sei se é bom, mas eu tô louca pra usar. O bom é que eu consegui encontrar esse primerzinho aqui por R$37,00. Eu comprei na nossa loja de Rênia e assim, eu achei muito barato, eu vi outros vídeos, na verdade um vídeo que eu encontrei aqui no YouTube dizendo que ele custava, sei lá, R$60,00, vim nos blogs, enfim, eu achei o preço muito bom, até porque primer não é um produtinho mega barato. Então eu gostei, então vou aqui experimentar com vocês. E também, gente, tem aquela questão, às vezes a gente não usa coisa dessa marca, tem gente que não gosta, porque o produto é nacional e tal, mas esse é um produtinho, na verdade essa marca é tipo assim, maquiagem da vovó, muito velha. Essa marca é bem antiga no mercado, então acho bacana também testar. Então meninas, eu vou começar passando pra gente ver se é bom mesmo, se vai funcionar, se vai fixar a maquiagem, se vai melhorar os poros. Ó, eu tô aqui com o meu demaquilante, eu vou começar a tirar, porque eu só vou tirar aqui a minha maquiagem, não tem muita coisa, mas tem. Eu vou começar a tirar só aqui embaixo mesmo dos olhos pra fazer o teste. Mais tarde, vou fazer uma maquiagem mais pesada. E aí sim, a gente vai saber se funciona, se fixa bem, se fica mais tempo a maquiagem. Então, ó, dêem uma olhada na minha pele. Olha, dá pra ver bem. E agora eu vou passar nosso produtinho mágico. aqui, é... Sempre a gente começa por essa região aqui do triângulo, né? Gente, o cheirinho é maravilhoso. Vou passar na região aqui o triângulo. Nossa, ele tem uma textura muito, muito gostosa. é em gel o que é bom, porque a minha pele é oleosa e rende pra caramba. Eu passei bem pouquinho e eu tô conseguindo espalhar. Ó, tô gostando. Vou passar mais um pouco aqui na parte de baixo agora. Olha aqui o quanto que eu passei. Passando. Não sei se essa é a maneira mais correta de passar, mas sempre que eu passo alguma coisa eu faço movimentos circulares, ó. Bem aqui nessa área que é onde geralmente a gente tem mais poros, né? Mais abertos. E olha, eu tenho a impressão de que já até secou. ó, tô impressionada. E assim, o toque, nossa, parece que é um veludo. Seca muito rápido. O cheirinho, gente, é muito bom. Gostei muito até agora. Vamos ver. Então, já passei e já secou. Olha, instantaneamente, eu não sei se mudou alguma coisa. Mas, olhando aqui no espelho, eu sinto um toque bem abeludado desse produto. Então, eu vou passar mais um pouquinho aqui nessa parte do triângulo e aqui no nariz. Que é onde eu mais tenho os poros mesmo. Ele é transparente atrás dele, na descrição, tá dizendo que ele tira até as linhas finas. Vamos ver. Assim, eu acho que deu realmente uma suavizada nessa minha linha aqui. agora que eu passei um pouco mais, eu consigo perceber que deu uma melhorada nesses poros aqui. Olha. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas, de qualquer forma, a finalidade do primer não é só fechar os poros. Tem alguns que são mais específicos para esse tipo de coisa, mas ele é para fixar a maquiagem. No geral mesmo, é para que sua maquiagem dure mais. Eu vou fazer uma maquiagem, como eu falei para vocês, eu vou sair essa noite e depois eu venho aqui falar de novo se realmente ele fixou mais minha maquiagem ou não, se eu não senti diferença nenhuma. Tá bem? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui para mim e vem aí o próximo vídeo que é esse primer já com a maquiagem para a gente ver se dura mesmo, se é bacana. Beijocas para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.